Bom dia pessoal, vamos hoje tratar da agenda 14 de rede de telecomunicações. Nessa agenda 14 nós vamos falar de tecnologias de rede sem fio. Na verdade pessoal, a gente já conversou bastante sobre rede de comunicação. Falamos sobre o AN, falamos sobre o IMAN, falamos sobre LAN. Hoje especificamente na agenda 14 nós vamos falar sobre tecnologias de rede sem fio. Vamos para o nosso primeiro slide? Bom, o nosso primeiro slide faz uma introdução sobre tecnologia de rede sem fio. Então na introdução nós dizemos o seguinte, seria fácil se fosse apenas conectar o roteador Wi-Fi em uma ponta de nossa rede e esperar que as máquinas se conectassem sem nenhum problema. A gente sabe que isso não acontece, não é simplesmente conectar. Tem algumas particularidades que nós vamos ter que analisar nesta aula. Mas a verdade é que uma rede sem fio tem suas particularidades, bem como devemos entender também as vantagens e desvantagens da implementação de rede sem fio. Então o objetivo da aula é esse, a gente estudar as particularidades da rede sem fio, bem como as vantagens e desvantagens e também nós vamos estudar os métodos utilizados na rede sem fio para haver a comunicação. Vamos para o nosso segundo slide? Bom, vamos fazer uma introdução, ou seja, vamos falar das noções básicas da rede sem fio. Rede wireless está em franco crescimento. Novas redes são implementadas com soluções mais rápidas, abrangentes e confiáveis. Hoje a gente considera a rede sem fio, pessoal, com bastante confiabilidade. Nós temos confiabilidade em uma rede sem fio hoje. Até pouco tempo elas eram caras e difíceis de usar. Ouvimos muitos casos de empresas pagando milhares de dólares só para descobrir que o alcance de seu equipamento não era suficiente para o seu escritório. Então quer dizer, pessoal, antigamente, mais no passado, vamos dizer assim, você tinha uma rede sem fio bastante cara. Hoje não, já é acessível economicamente e tecnicamente também. Ou seja, todo mundo pode basicamente ter uma rede sem fio, tá? A comparação mais íntima que pode ser feita é com o telefone sem fio, a 2,4 GHz. De fato, a tecnologia usada é quase idêntica. E quanto aos benefícios, nem se fala. Com uma rede sem fio, um computador ou um laptop pode ser movido em qualquer lugar dentro do alcance de uma rede sem a interrupção de serviço da rede. Isso significa que se você tiver um laptop, você pode ficar na sua poltrona favorita e acessar a internet ou acessar a sua rede sem arrastar um fio através da sala. Essa é a grande vantagem da rede sem fio, né? O nome já está dizendo, rede sem fio. Você não vai precisar conectar nada, nenhum fio. Você só vai ter efetivamente o sinal através, pessoal, de um Wi-Fi ou de um wireless. Detalhe importante, pessoal, nós vocês vão ver daqui a pouquinho, as frequências de operação. E uma das frequências de operação é basicamente a frequência de operação do telefone sem fio, que é 2,4 GHz. Na figura do lado aí, pessoal, tem um exemplo de rede wireless. Você tem lá um hardware, o que a gente chama de ponto de acesso, access point. E você tem um roteador wireless se comunicando com os laptops. Percebam claramente aí que tem a comunicação com os laptops. Com uma rede Ethernet, tá? Essa rede Ethernet está sendo comunicada através dessa ligação em azul aí, que seria o cabo par trançado, tá? E depois, através do access point, você faz a comunicação wireless para outros computadores dentro da tua rede. Então você pode dizer que aí, basicamente, você tem uma rede LAN. Você tem uma rede local, onde parte da rede está sendo comunicada por fio e parte da rede está sendo comunicada sem fio, tá? Vamos continuar a nossa análise? Bom, padrões de rede sem fio, tá? Então nós temos lá. Há três padrões principais para as redes wireless, né? Então nós temos 802.11B, 802.11A e 802.11G. Basicamente são esses três padrões que a gente utiliza, tá? Vamos comentar sobre cada um deles. Então 802.11B é o padrão de rede sem fio mais popular. Tem uma velocidade máxima de 1 Mbps com alcance máximo operacional de 100 metros em ambiente fechado e 180 metros em uma área aberta, tá? A distância do ponto de acesso determina diretamente a velocidade de conexão, tá? A 20 metros a velocidade é normalmente 1 Mbps. Em alcances de 70 a 110 metros a velocidade pode cair para 1 Mbps ou abaixo. Bem como lentidão na conexão, tá? Então olha pessoal, essas que são as características desse padrão de rede, tá? Detalhe importante, né? Você tem o máximo, alcance máximo de 100 metros em ambiente fechado, 180 metros em área aberta, tá? Isso é um, vamos dizer assim, é um alcance bom, mas você pode melhorar isso com outros padrões, tá? Detalhe, né? Em alcance de 70 a 110 metros, pessoal, a velocidade pode ser menor do que 1 Mbps. Ou seja, você acaba tendo perda de velocidade, automaticamente a tua rede tende a ficar lenta, tá bom? Vamos ver o segundo caso, 802.11A. Em comparação com 802.11B e 802.11A são mais rápidos, porém os equipamentos usados, esse padrão, são frequentemente mais caros. Fornece um aumento significativo em velocidade, até 54 Mbps, olha lá. De 1 Mbps para 54, veja, aumentou bastante, né? Mas com alcance operacional menor, olha lá, em distâncias superiores a 30 metros, a redução na velocidade, mas em alcances menores, fica entre 2 e 40 Mbps, tá? Esse equipamento utiliza a frequência de 5 Gbps, você vai ver aí que nós vamos trabalhar com duas frequências, basicamente, 2,4 Gbps e 5 Gbps, tá? Que significa mais confiabilidade, especialmente se você tiver outras redes sem fio na mesma área, tá? Então é o seguinte, pessoal. Qual a diferença? O primeiro padrão, que é o B, tá? Ele é o mais usado, tá bom? O segundo padrão, ele tem o quê? Melhor taxa de velocidade, ou seja, ele tem um aumento significativo da velocidade para 50 Mbps, tá? Só que o alcance dele tende a ser menor, tá? Mas com uma boa velocidade. E a parte de confiabilidade é melhor também, por quê? Porque trabalha com 5 GHz de frequência, tá? E o último deles é o 802-11G. É uma nova linha de produção de fabricantes de rede sem fio. Combina os conceitos do 802-11A e 802-11B, tá? Conhecida como tecnologia G, né? Apresenta velocidade no equipamento 802-11A, mas é completamente confiável, como o 802-11B, né? Então assim, a diferença é que você tem uma grande confiabilidade, tá? Só que você não tem uma velocidade tão grande como o 802-11A, tá? Então, ela é um, basicamente, ela é um, vamos dizer assim, é um mix, né? Dos dois outros padrões, tá? Ela tem a confiabilidade de um e a velocidade do outro, tá? Então, basicamente, pessoal, essas são as três, são os três padrões que nós utilizamos hoje na rede sem fio, tá? Antes de a gente continuar, vamos uma perguntinha aí, pessoal? Bom, pessoal, a pergunta do Caco aí é verdadeira, a resposta é verdadeira, tá? Por quê? Porque o padrão 802-11B, pessoal, é um padrão realmente que tem 100 metros em ambiente fechado, um alcance de 100 metros em ambiente fechado e 180 metros em ambiente aberto, tá? E então, essas características que o Caco citou pra vocês aí, realmente são características do 802.11B. Então, a pergunta do Caco está correta, a afirmação dele está correta e a resposta é verdadeira. Vamos continuar? Bom, vamos falar de rede sem fio, das suas frequências, tá? Bom, são duas frequências que nós trabalhamos, pessoal, basicamente. Quais são? A frequência de 2,4 Giga, né? Utilizada por uma vasta quantidade de equipamentos e serviços, é uma frequência poluída, ou seja, ou suja por ser usada também por aparelhos de telefone sem fio, Bluetooth, forno de micro-ondas e pelos padrões 802.11B e 802.11G, tá? Então, essa é a desvantagem dela. Muita gente, muitos equipamentos utilizam o 2,4 GHz. Então, por isso que nós dizemos que ela é poluída, mas é utilizada por dois padrões, olha lá. 802.11B e 802.11G, tá? E a outra é a frequência de 5 GHz. Essa, a faixa de frequência de 5 GHz está reservada para uso militar, o que atualmente restringe a comercialização de produtos nessa faixa de frequência. o alcance do sinal é comparativamente menor em relação às outras frequências. Ou seja, seria o caso, pessoal, do 802.11A, tá? Que você acaba tendo uma confiabilidade muito melhor, tá? Mas você acaba tendo menor alcance, né? Mas você ganha confiabilidade. Infelizmente, ou felizmente, né? Vamos dizer assim, a faixa de 5 GHz está reservada para uso militar. Quer dizer, só eles, por enquanto, podem utilizar isso, tá? Mas no futuro, acho que vai ser liberado para todo mundo. Bom, continuando. Bom, vamos falar da estrutura do quadro 802.11. Você vê que o 802.11, ele é dividido, pessoal, em A, B ou G, tá? Agora nós vamos falar da estrutura do quadro, ou seja, como é feita a comunicação, tá? Então você tem lá o controle de quadro, a duração, o endereço 1, o endereço 2, se tiver vários endereços, o endereço 3, tá, pessoal? E o último ponto ali é segurança, né? Então o que você está vendo em cima aí, você tem 2 bytes para controle de quadro, 2 bytes para a duração desse quadro, 6 bytes para o primeiro endereço, 6 bytes para o segundo endereço, 6 bytes para o terceiro endereço, quantos endereços forem aí, tá? E 2 bytes para a segurança, tá? Isso é como se fosse, pessoal, a constituição do que a gente chama de frame, que é quadro, né? Que faz parte do nosso protocolo de comunicação da rede sem fio, tá? Então nós temos lá, ainda continuando, olha lá, a sequência, você pode ter o endereço 4, que são 6 bytes, você pode ter os dados, que é efetivamente o que você vai, a informação que você vai comunicar, tá? Que vai de 0 até 2312 e 4 bytes para o total de verificação. Então todo esse quadro que você está vendo aí, pessoal, faz parte do protocolo de comunicação da rede sem fio. É importante esse slide, por quê? Porque mostra para vocês como é feita a comunicação da rede sem fio em termos de estrutura do quadro, tá? Então em todos os 802.11 vai trabalhar com essa estrutura de quadro. Claro que depois vai diferenciar a frequência, o alcance, através do 802.11a, 802.11b, 811.11g, tá bom? Então vamos para o próximo slide, pessoal, que vai falar agora das técnicas da transmissão em rede sem fio, tá? Então vamos lá. O primeiro é essa técnica, a gente chama de FHSS, tá? Nesse modelo, a banda de 2,4 GHz é dividida em 75 canais. A informação é enviada utilizando todos os canais numa sequência pseudo-aleatória. A sequência é alterada em saltos, tá? Segue um padrão conhecido pelo transmissor e pelo receptor, que se sincronizado estabelece um canal lógico. O sinal é recebido para quem conhece a sequência de saltos e aparece como ruído para outros possíveis receptores. Essa técnica limita a velocidade de transmissão em 2 Mbps. Como todo o espectro é utilizado e as mudanças de canais constantes causam um grande retardo na transmissão do sinal. É, por que a gente chama de pseudo-aleatório? Porque você divide, tá? A sequência em saltos. E o que vai acontecer, pessoal? Esses saltos só são reconhecidos por alguém que vai ter o mesmo sistema de... A mesma técnica de transmissão. Senão, esses saltos, pessoal, acabam sendo reconhecidos como ruídos. Então o que vai acontecer? Alguém que não está trabalhando nesse sistema que a gente chama de FHSS, não vai conseguir receber aqueles saltos, que são as informações, e vai entender aquilo como ruído, tá? Ela tem algumas características. Trabalha como 2,4 Giga, tá? Trabalha com 75 canais, tá? E a velocidade de transmissão é no máximo 2 Mbps, tá bom? Vamos para o próximo sistema, para o próximo método, para a próxima técnica de transmissão, que é a que a gente chama de DSSS, tá? É uma técnica que usa uma sequência direta, tá? Utilizado no padrão 802.11b, a banda em 2,4, também em 2,4, tá vendo? E dividindo em 3 canais. Utiliza a técnica denominada de code chip, que consiste em separar cada bit de dados em 11 subbits, que são enviados de forma redundante para o mesmo canal em diferentes frequências, tá? Essa característica torna o DSS mais acessível, mais susceptível a ataques diretos e uma frequência fixa, e a ruídos que ocupem parte da banda utilizada. Contudo, uma maior banda é requerida, tá bom? Então, mesmo que um ou mais bits no chip sejam danificados durante a transmissão, técnicas estatísticas embutidas no rádio, são capazes de recuperar os dados originais sem a necessidade de retransmissão. Essa é uma grande vantagem, tá? Você recupera os dados e não precisa retransmitir, tá? Então você tem, através do que a gente chama de técnicas estatísticas, você vai ver quais os dados que estão efetivamente sendo transmitidos, e você consegue recuperar esses dados, tá? Uma desvantagem dela, você precisa de maior banda para você fazer a transmissão. Uma maior desvantagem dessa técnica, tá? E a outra, vocês perceberam que era dividida em 75 canais. Essa aqui é só dividida em 3 canais, tá? E ela utiliza essa técnica chamada de code chip, tá? Quer dizer, você separa os bits em 11 subbits, tá? Quer dizer, você codifica os bits dentro dos seus canais de comunicação, que são 3, tá? Para finalizar, pessoal, vamos falar sobre a próxima técnica, né? Que é a terceira técnica, são 3 técnicas, né? É uma combinação de modulação e multiplexação. É, FDM, pessoal, é um sistema de divisão, de multiplexação, divisão do sinal, tá? É um sistema multiplexado, tá? A multiplexação geralmente se refere a sinais independentes, aqueles produzidos por diferentes fontes e diferentes frequências. O FDM é uma questão de como compartilhar o espectro de dispersão entre esses sinais dependentes com frequências diferentes, que são subsinais de um sinal principal gerado por uma única fonte. Então, você gera um sinal por uma única fonte e esses sinal vão sendo divididos através de um multiplex, tá? Olha lá, o FDM é um caso particular de FDM. Em FDM, existem diversos sinais em portadoras diferentes com frequências diferentes, gerados por uma fonte de informação diferente. Então, você tem uma fonte de informação diferente, tá? Você vai gerar várias portadoras com frequências diferentes. Em OFDM, existem diversos sinais em portadoras diferentes, olha lá, com frequências diferentes gerados por uma mesma fonte de informação. Essa é a diferença, tá? O FDM são fontes de informações diferentes. O FDM é pela mesma fonte de informação. Então, você tem uma única fonte de informação, essa única fonte de informação vai gerar várias portadoras com frequências diferentes. E aí, você concentra esses sinais todos no único canal de comunicação. Se vocês lembrarem das aulas de multiplex, vocês vão perceber que o multiplex tem várias entradas com uma saída só. Então, essas várias entradas, pessoal, é onde vão entrar os vários sinais com frequências diferentes, que vão ser todos concentrados num único canal de comunicação que vai ser feita, que vai levar a informação até o seu destino, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente conheceu as três técnicas de transmissão. Para finalizar, vamos ver um exemplo de rede sem fio, né? Bom, exemplo de rede sem fio. Então, você tem lá, pessoal, você tem lá um gerenciador de rede Wi-Fi, que a gente chama um servidor de rede Wi-Fi. Aí você tem uma LAN, né? Essa LAN, pessoal, você tem vários equipamentos ligados nessa LAN, todos através de rede Wi-Fi. Então, você tem o ponto de acesso, que a gente chama de access point. Nós temos os terminais, que são os computadores, no caso aí os notebooks, tá? E você tem, pessoal, basicamente, esses pontos de acesso, eles vão receber a informação através, né? Esses pontos de acesso vão receber a informação através dos nossos canais de comunicação, tá? Então, você tem ali os canais de comunicação da LAN, tá vendo? A LAN tem um canal de comunicação que está ligado ao servidor. Esse servidor está ligado aos que a gente chama de gateway. Esses gateways de forma wireless estão conectados através do access point, que se comunicam com os terminais finais. Quem são esses terminais finais, pessoal? São, basicamente, os notebooks, tá bom? Bom, aí você tem um exemplo de uma LAN, o wireless, tá bom? Para a gente finalizar, então, agora, parece que tem uma perguntinha do Caco aí. Vamos lá? A técnica de transmissão de rede sem fio, OFDM, transmite sempre o mesmo sinal. Com uma frequência padrão, gerados por uma mesma fonte de informação. Verdadeiro ou falso? Não, pessoal. Nesse caso, a afirmação do Caco é falsa, tá? O OFDM não tem uma frequência padrão e nem a mesma portadora. Eles são portadoras diferentes com frequências diferentes. Não é transmitido sempre por uma única frequência, nem só por uma portadora. São várias portadoras, portadoras diferentes com frequências diferentes. Sim, gerados por uma mesma fonte de informação, como o Caco disse. Mas ele disse que a frequência e a portadora, a frequência era padrão e a portadora era sempre a mesma. Não é verdade, tá bom? São portadoras diferentes com frequências diferentes, ok? Bom, pessoal, basicamente o que a gente tinha para falar para vocês, transmissão de comunicação sem fio, de rede sem fio, é isso. Claro que ninguém aqui vai sair especialista em rede sem fio. É para vocês terem uma ideia, uma noção de como funciona uma rede sem fio, tá? Espero que vocês tenham entendido e façam as atividades lá na Agenda 14. Obrigado e até a próxima aula.